A fundação completa agora este ano 25 anos e nós estamos unindo as forças para que a gente possa desenvolver, manter o programa que foi iniciado. Dessa parceria aqui entre a Igreja Comunidade da Graça e o Sebrae, quem ganha isso é a comunidade aqui da subprefeitura de Santana, aqui dessa região de Tucuruvi e da região do Mandaki também. O lugar aqui é muito maravilhoso e a Zona Norte, antes quando eu tinha acesso aqui, não tinham muitas coisas, mas a evolução é muito fantástica. A proposta do Sebrae aqui, ela vem com essa finalidade de aumentar a capilaridade, aproximar os atendimentos, as soluções do Sebrae, dos empreendedores e quando nós falamos de um posto na região, com esse formato também, da questão de ser mais inclusivo, nós estamos falando aqui de oferecer oportunidade para todos. O grande desafio, a grande barreira nossa aqui é o preconceito. Nós temos barreiras de preconceito de todo tipo. Quem que quer incluir? A gente muitas vezes, nós somos uma sociedade que exclui. Então quando vem um empreendimento como esse, que vai incluir, quebrando a principal barreira que é o preconceito. Um segundo momento é exatamente a questão do desenvolvimento local. Nós temos algumas atividades setoriais que elas têm uma concentração maior aqui na região. Então nós pretendemos também fazer projetos em parceria para atender essa população. Os benefícios principais que a gente vê no Sebrae são os cursos, né? Eles vão ajudá-los a enfrentar e a administrar e a gerir o negócio, né? Além da questão de acreditar no processo. A gente sonha e tem visto já, colhido resultados, em ouvir essas famílias estando emancipadas. Elas não dependendo de programas, governo, por exemplo, para sobreviver. Elas têm a alegria de falar, eu consegui, eu conquistei. E isso, para nós, é uma alegria porque nós já vivemos isso. Eu acho que o que talvez nos diferencia é que nós não somos portadores de alguma coisa visível, né? Eles são, mas para todos nós é possível. Então o nosso objetivo é transformar vidas. Esse é o sonho e o objetivo da Fundação. Da mesma forma, não apenas no conhecimento da atividade, de como desenvolvê-la de forma eficiente, mas também nos muitos parceiros que o Sebrae tem. E ele abre esse leque de oportunidades para que nós possamos divulgar o nosso serviço, as nossas competências, o nosso mercado de trabalho. Com a parceria do Sebrae, nós ganhamos um acréscimo muito grande, não só de capacitações, porque capacita as ONGs, né? Mas assim, estou com um braço forte e firme a nos apoiar. A mesma coisa com o Instituto Center Norte. E a gente espera essa parceria ter continuidade. Estimularmos a periferia, estarmos junto com as pessoas da periferia. Não só as pessoas, mas todas as pessoas com deficiência também. E fazer a ligação do entorno, fazer esse compartilhamento do empreendedorismo. Aprender, estimular mais as vagas para o trabalho. Eu creio que essa diferença entre as pessoas vai diminuir cada vez mais. E eu acredito que no futuro, essas vagas vão ser mais ampliadas. Construir os seus negócios, os seus empreendimentos, tornarem donas do próprio negócio e, portanto, gerar mais trabalho e renda para a região também. Eu gostaria realmente de que todos vocês viessem procurar até aqui a fundação, com apoio do SEBRAE, toda a Zona Norte, para vocês terem um apoio. E vocês também façam um convite para as pessoas de entorno, para estarem aqui nesse lugar, para nós aumentarmos a ajuda para toda a comunidade. Uma educação empreendedora é um negócio fabuloso. Eu já fiz curso aqui? Já fiz. Pelo menos uns 20 cursos eu já fiz no SEBRAE, então eu não estou dizendo de alguma coisa que eu não conheço. Estou dizendo de um programa, de uma entidade séria, que gera muito conhecimento e gera resultados. Seja a resposta para essa cidade, para essa população que precisa. Conhecimento, educação e realmente aproveitando as oportunidades, nesse momento de retomada da economia, para que a gente consiga sonhar juntos e transformar realmente a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Obrigada. 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 E aí